Vamos lá, salve a família, mais um vídeo se iniciando aqui na CF Informática, certo? Mudou até a fachada, moleque, agora tá tudo chique, ó, ó, cê é louco, mano. Família, agora vamos estar montando aqui a configuração pra tá jogando Free Fire, CSGO e League of Legends. Jeidão, mas por que você tá falando que o bagulho tem que ser essa configuração? Não tô falando que tem que ser essa configuração. Exato, Jeidão. Nós vamos falar pra vocês hoje que essa seria a configuração barata pra você estar jogando esses jogos específicos. Se vocês quiserem jogar um outro jogo mais pesado, aí é outra configuração que foi a do vídeo anterior que vocês viram, que foi aquela configuração ali. E vai ter uma configuração ainda hoje pra vocês que eu vou gravar e vai sair num próximo vídeo, vai ser com um Core i9 e uma GTX 3070, que é aquela dali que tá bem ali escondidinha pra vocês, ó. Certo? Então, mano, fiquem aí no vídeo pra vocês terem a curiosidade de estar montando, certo? Então esse aqui é um computador pra tá rodando Free Fire, League of Legends e CSGO, que não são jogos tão pesados. Certo? Eu não manjo muito de informática, mas de jogo eu entendo, entendeu? E é isso. Então aqui vai ser o que, Celso? Vamos lá. Jeidão, aqui é uma placa-mãe H320 da S-Rock. Uma plataforma mediana, porém muito boa. Com o processador Ryzen, o Ryzen 5 1600, processador bom também pra se iniciar nesse mundo gamer, tá excelente. Não precisa de algo mais que isso pra você se iniciar. Nós vamos colocar uma fonte real de 450 watts pra empurrar essa placa de vídeo, empurrar o processador, que é um RX 550 de 4GB. Ela é ideal pra essa plataforma. Quanto giga de memória vai aqui? 8GB de memória, barramento 266, uma HyperX, irei colocar também pra ele um SSD 240GB e um HD de 1TB pra armazenamento. Aí, show de bola, mano. Então, família, essa aqui, aquilo que eu falei, é a configuração pra jogar esses três jogos específicos, beleza? Sem travar. Sem travar, porque assim, esses jogos não são jogos tão pesados, certo? Mas aqui já é uma configuração boa que você pode estar fazendo o quê? Uma atualização futura. Exatamente. Então, se você comprar isso aqui, você faz um upgrade mais pra frente aí, coloca mais 8GB de RAM. Se você quiser trocar o processador, pode trocar mais ou... Ah, Diego, eu não quero trocar o processador. Troca a placa de vídeo, coloca uma placa de vídeo mais potente. Aqui, eu tenho quase certeza aqui, que o upgrade a ser feito aqui é memória, placa de vídeo e fonte. Exatamente. São os três vídeos que vocês vão trocar, entendeu? Então, assim, pra começar, mano, ah, Diego, eu não tenho tanto dinheiro. Essa seria uma configuração ideal pra vocês começarem no mundo gamer aí de PC. Ideal e muito boa, viu, Diego? Muito boa também. Muito boa. Uma máquina que a galera não passa raiva, viu? Então, a gente vai terminar de montar ela, certo? E no final, a gente já mostra ela ligada, vai ser nesse gabinete aqui, né, Celso? Exatamente. O gabinetezão também top demais. E no final, nós vamos passar o preço pra vocês. Fechou? Exatamente, Diego. Então, vamos que vamos, família. Esse é o brinquedo das crianças. Esse é o brinquedo, ó. E outra, família. Tava lacrado. Vocês viram ele tirando o lacro, mano? Aqui, tudo é na casa. Olha aqui, ó. Essa é a placa aceleradora de vídeo. É o que a galera faz o diferenciado com os jogos. Então, cada plataforma de jogos é uma adequada. E essa, pra essa plataforma, seria adequada essa. Então, família, vamos terminar de montar e já já voltamos. Aí, família, esse é o preço da máquina. Do Free Fire, LoL e CSGO. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês. Bom, família, esse aqui, então, seria o PC pra tá rodando League of Legends, Free Fire e CSGO. Certo? Uma configuração baixa, como eu falei pra vocês, né? O Celso já havia falado também. Beleza? Montadinho, já funcionando 100% também. Certo, Celso? É isso aí, Gepão. Essa é a configuração. Boa, básica, mas porém boa. Aqui, ó. Placa-mãe. 2600. Ryzen 5 1600. RX 550 V4 GB. Toma. Um pente de memória de 8 GB. 8 GB de RAM. Uma fonte de 450 watts reais. Essa é a configuraçãozinha, família. Se você rodar aí um League of Legends, um CSGO, um Free Fire, tá aqui a configuração, né não, Celso? Isso. E é isso, família. Vamos que vamos, então, pro próximo vídeo. Logo mais, estamos de volta. Valeu. Tchau.